Música Vivo de meio dia, uma pela rádio Trianon, AM740 São Paulo, Rádio Universal, AM810 Santos, ao TV www.altv.com.br, com reapresentação 6 horas da tarde. Estamos também na TV Guarulhos, canal 20 OHF, canal 3 da NET, em Guarulhos, 11h30 da noite. Visite nosso blog, conheça nossos colaboradores, nossos colunistas, gentequefala.com.br, nossa fanpage, facebook.com.br, programa Gente que Fala. Você pode participar pelo chat do site da OTV, ou ainda pelo WhatsApp 974012235, e um telefone que fica à sua disposição, 5052-6622. Conosco hoje, jornalista, cronista, Ayrton Gompoff, diretor do site Coroa Metade. Prazer tê-lo aqui, Ayrton. O prazer é todo meu, especialmente numa data tão importante, o dia do rádio. Hoje é o dia do rádio, que maravilha. Você foi surpreendido com a história do dia do rádio? Eu fui e fiquei super feliz pela boa coincidência de estar perto de uma personalidade tão importante da nossa história e do nosso presente. Você é muito gentil. E o site Coroa Metade, que a gente já fez referência a ele várias vezes que você esteve aqui no Gente que Fala. É um site voltado para o público a partir de 40 anos de idade. Agora tivemos uma nova notícia. Estamos com 31 casamentos feitos, das pessoas que avisaram, porque muitos casam e saem sem falar o porquê. Mas temos vários casais muito bacanas. E assim, o site hoje tem mais mulheres do que homens. Então, homens, entrem no site, porque o site é muito bacana. Como funciona? Explica para a gente. É um site que você entra, você faz o cadastro, você tem que ser solteiro e ter mais de 40 anos. E você coloca, quero alguém que mora em tal cidade, que fume ou que não fume, que seja religioso ou não. Você coloca todos os seus critérios e procura por pessoas que atendam a tua busca. E você diz aqui que são 31 casamentos realizados através do site? Das pessoas que avisaram, porque muitos saem e não falam o motivo. Agora, cada casamento é uma alegria muito grande. Eu sempre falo que eu sou um dos poucos empresários que festeja a cada cliente que perde. Que é muito bacana quando a pessoa fala, cara, estou saindo do site porque encontrei a minha coroa à metade. Simples assim? Não, é muito bonito assim. Pode ser um pouco piegas eu ia contar isso, mas eu choro, a minha esposa chora. São cenas até muito fortes. Dias atrás, eu fui numa casa e a moça disse assim, sabe que você não une casais. Eu falei, como assim? Eu une casais. Ela falou, não, você une famílias. E ela me apresentou os filhos que estavam assistindo futebol juntos. Daí eu não aguentei, chorei muito. Mas há quanto tempo o site está no ar? Tem dois anos e meio e já tem casais com dois anos de vida. Como famílias, já vem, já vem, une as famílias, é isso? Muitos são, muitos são pessoas que foram casadas, falaram que nunca mais casariam, que não queriam mais saber da paixão e hoje estão casadas e tem os filhos de um com os filhos do outro. Une as famílias? Une as famílias. Que maravilha. É muito bacana. Muito bacana. De onde surgiu a ideia? Surgiu, eu fui numa festa de amigos que não se encontravam há 40 anos, há 30 anos, e escutei muito assim, cara, eu estou bem, assim, 70% solteiros, divorciados, viúvos, e escutei muito assim, puxa, eu encontro mulher fácil, eu estou bonitão, faço academia, academia, mas assim, eu gosto de Chico Buarque e ela gosta de pagode, eu gosto de música, eu gosto de comida japonesa e ela só gosta de fast food. Eu gosto de ficar em casa e ela quer sair sempre, então assim, companhia eu tenho fácil, companheira não, as moças mais ainda, puxa, eu estou bem, frequento academia, viajo, sempre tem um homem que olha para mim, me chama para sair, homem para passar uma noite, uma semana, eu tenho fácil, companhia eu tenho, companheiro não. Alguém que assuma uma moça que tenha dois filhos, que era algo sério, daí eu voltei para casa pensando, tem que montar algo, tem que montar algo para este público, eu quero fazer, vai ser um site, mas eu preciso de um nome, eu preciso de um nome, eu preciso de um gancho. Às três da manhã, acordei minha esposa, Maria, e falei, já sei, é o coroa à metade. Genial, genial, essa ideia, como é que você desenvolveu, porque não basta criar um site, você tem que ter a acolhida das pessoas que se interessam, como é que foi a divulgação disso? Foi no Bocalmente, como a gente diz, anteriormente era dessa forma, mas como se acessa, porque é como eu fico sabendo que você criou um site? Eu antes fiz uma pesquisa, porque assim, ao mesmo tempo que era um grande nome, eu tive receios, será que é um tiro no pé, chamar de coroa? Chamar de coroa? Esse é o aspecto que eu abordo, esse é o aspecto que eu estou colocando, porque parece muito fácil você criar um site, inúmeros de sites por aí são criados, são veiculados, vão para o ar, mas no caso específico desse que você criou, coroa à metade, como foi, como começou a surgir o acesso? Primeira coisa, antes de formalizar, antes de formalizar, antes de formalizar, eu fiz algo muito feio, eu chantagei os meus melhores amigos, falava assim, terá churrasco em casa domingo, mas vocês têm um preço a pagar, nós vamos para um parque para pesquisar a marca. Eu nunca falei que era um site, porque eu tinha medo que alguém roubasse essa ideia, mas só que nós perguntávamos, você entraria num cruzeiro que fosse para coroas? Você assinaria algum site, algum jornal que fosse jornal dos coroas? Quando vimos que tinha quase 70%, era 84% de aprovação, vimos que tínhamos uma boa marca, um nome forte. Daí, embora eu não seja corintiano, não seja nada corintiano, sou muito gremista, tem uma música que foi muito importante, aqui tem um bando de loucos, loucos por ti corintias. Eu pensei, loucos é negativo, bando é negativo e a música se tornou positiva. Então, até essa pequena resistência ao termo coroa pode ser positiva. Você pode reverter e mostrar que coroa hoje é uma coisa bacana, tenho 50 e poucos anos, caminho, tomo meu vinho, me cuido, tenho mais saúde do que muito jovem de 30 e poucos anos. Depois, fiz um mix de boca a boca e muita mídia. Foi as rádios que acolheram muito bem essa ideia de um site para um público mais velho. Mas eu contei muito com a boa vontade das pessoas. Isso é uma coisa que até hoje eu fico muito comovido. Por exemplo, a primeira pessoa que entrou lá no Ceará, só tinha ela. Como que ela assinou e por que ela assinou o site? Não tinha nem com quem falar. Quero uma mulher que tenha mais de 1,60, menos de 1,80, que mora em Fortaleza. E não tinha. É porque as pessoas acreditaram na proposta. Mesmo hoje eu tenho cidades com pouca gente. Sim, em São Paulo eu tenho muito, Rio, Porto Alegre, Belo Horizonte, Brasília. Mas, por exemplo, em Belém, deve ter 300 pessoas no site. 180 mulheres e 120 homens. Ela fala assim, quero um homem com mais de 1,80, que seja católico, que não fume, que não tenha filhos e queira ser pai. É capaz de ir, não tem ninguém. São pessoas que é um mix de quererem alguém e de acreditarem numa proposta séria, honesta. Então, é muito bacana isso. Ayrton, tem alguma, você citou Fortaleza, tem alguma cidade mais, o site é São Paulo, não é? Não, é tudo Brasil. Não, não, não. Eu falo, você está situado em São Paulo. Eu estou situado em São Paulo. A cidade de ser gaúcho, torcedor do Grêmio. Sou muito gremista. Isso. Sou muito gremista. Eu sou fanático, eu não sou doente, porque doente é quem torce pelo Inter, então eu sou fanático. Mas a pergunta é a seguinte, fora de São Paulo, você citou Fortaleza, tem alguma cidade distante, assim, que tenha chamado a atenção quando você visualizou lá a participação da pessoa? Onde saíram matérias, matérias boas, por exemplo, Recife tem um bom número de pessoas já. Algo muito importante são as cidades que têm outras cidades próximas. Exemplo, Belém. É uma cidade bacana, tem muitas pessoas que moram lá, mas assim, você só pode namorar com quem está na própria cidade. Em São Paulo, vamos pensar Sorocaba, Jundiaí, Santos, Campinas, Limeira, Jundiaí, são todas cidades próximas que você pode andar 100 quilômetros. Então, assim, é muito fácil alguém que está em São Paulo sair com uma pessoa que está em Santo André. Agora, quem está em Belém, mesmo para Manaus, é uma distância enorme e há poucas cidades grandes próximas. Então, assim, alguns centros, mesmo pequenos, você tem uma facilidade grande. Eu tenho casamentos de pessoas de Santos com São Bernardo, de Limeira com Campinas. Então, é mais fácil... Com cidades próximas. É, cidades próximas. E tem algum relacionamento de cidade distante que tenha se manifestado? Acontece, mas é uma minoria. Como dentro do site existe a paquera, mas acho que 80%, 90%, que é algo sério. Então, procuram pessoas que estejam na própria cidade ou próximas, até 150 ou 200 quilômetros. Então, tem alguma ocorrência dessa de alguém de muito distante que tenha se aproximado através do site? Existem pessoas que... Porque o amor não tem distância, gostou? Muito, muito. Você nunca ouviu falar nisso. É uma frase atual. As frases óbvias são sempre importantes, porque são atuais e surgem de coisas que são concretas, reais. Agora, existem pessoas que falam, eu estou em Porto Alegre, fui até Natal, fui até Aracaju, mas é uma minoria. Tanto que eu busco, eu não quero citar nomes, estou tentando o apoio de alguma companhia aérea para estar facilitando isso. Dizendo graças à empresa tal, você pode amar, ou, por exemplo, amor está no ar, algo assim. Mas ainda não consegui. Vai ajudar muito. Eu fiz a pergunta, quando a internet começou a ganhar força... Grêmio Net, hein? Nada de internet. Quando a Grêmio Net começou a ganhar força, era comum pessoas de lugares distantes que tivessem se aproximado através da rede. Vou evitar falar o Inter, está bom? Está bom. É, através da rede. E eu estava em Buenos Aires, trabalho em Buenos Aires, quando Maradona deu aqueles acessos lá dele e tal. E aí tinha um casal, que ele era de Buenos Aires e ela tinha viajado dos Estados Unidos até lá, aproximados pela internet. O restante da história eu não posso precisar, até porque o Maradona se recuperou e acabou o assunto por lá. Mas existe algum exemplo desse, ou algum momento desse que tenha acontecido no Coroa Metade? Algumas pessoas escrevem, mas casamento não. Os casamentos que aconteceram... O seu alvo é o casamento, não seria o casamento, mas o relacionamento entre essas pessoas, um relacionamento definitivo, seria isso? Cada um busca o que quiser, mas todas as mensagens, ou quase todas falam em buscas por uma pessoa que seja uma companheira e não uma companhia. Agora, tem pessoas que buscam apenas sexo, tem pessoas que buscam amizade, tem pessoas que buscam relacionamento casual, existe de tudo. Mas, assim, há vários outros sites maiores, eu tenho hoje 87 mil cadastrados, tem outros sites com 2 milhões. Então, para quem busca a quantidade, busca relacionamento rápido, às vezes outros sites são até mais indicados. 87 mil cadastrados? 87 mil cadastrados. Parece muito, mas, por exemplo, se pensar que São Paulo tem umas 20 mil, Fio de Janeiro deve ter uns 8, 10 mil. Então, você vê que tem cidades com 300 pessoas, com 400 pessoas. Então, ainda acontece, em alguns centros você entra, você adora o site, e em outros centros você entra e fala assim, puxa, eu gosto do site, mas eu queria mais gente. Então, todas essas matérias, como hoje, ajudam muito. Quanto mais gente entra, mais o site faz sucesso. Eu percebo isso, eu saio numa TV, entram 300 pessoas em São Paulo. Dessas 300, 200 ficam no site, porque gostam. Se for numa cidade com poucas pessoas, entram 200 e 30 ficam no site. Porque muitas falam, não, eu quero mais gente. É uma coisa natural, você quer encontrar pessoas. E outra coisa, embora se fale muito em mundo virtual, eu detesto esse termo, relacionamento virtual. Nós não somos máquinas. Virtual é apenas o meio. Graças a Deus, nós somos seres humanos. Então, a pessoa fala, no começo, pela internet, mas se encontra pessoalmente e o que importa continua sendo o toque, o olhar, o cheiro, a pegada. Graças a Deus, nós somos seres humanos e não máquinas. Ayrton Gontoff, e a pesquisa feita em grandes cidades que mostra que cerca de 62% dos proprietários de smartphones sofrem de nomofobia, é o pânico de ficar sem o aparelho. 38% deles tem ainda uma forte dependência de redes sociais. Os entrevistados admitem que verificam repetidamente como estão as coisas em suas contas e nas contas de seus amigos. Não é conta bancária, é conta de celular. Por favor, se tivesse acesso. É o que o Jaminho está fazendo agora. Mas, principalmente, esses sintomas, segundo analistas, são sintomas de um mal maior, que é a solidão, Ayrton. Como assim? Eu não sei o que você está falando. Você pode repetir, por favor, que eu não ouvi? Como assim, dependência? Claro. Como assim, dependência? Claro que hoje você... Você é dependente do seu smartphone? Eu uso muito. Por motivos profissionais. Eu sou jornalista, eu tenho uma assessoria de imprensa, tenho muitos clientes. Dentro do site existe muita procura que eu tenho que falar, mas eu tento controlar. É uma situação sempre ruim quando você vai comer fora e você vê uma família inteira, junta, juntos assim, e ninguém falando. Todo mundo no seu smartphone, dentro do seu mundinho. E, às vezes, um está mandando a imagem para o outro que está do lado. Isso. Então, assim, você tem que olhar muito do que você tem, mais do que nas palavras, é todo gestual. Você vê o rosto do seu pai, a expressão da sua namorada ou do seu amigo. Você tem que ver as pessoas passando. Claro que é triste e existe muita solidão. De certa forma, o smartphone ajuda a combater a solidão, mas também, muitas vezes, ele te isola mais ainda. Porque é uma sensação, entre aspas, não é uma falsa, mas, assim, é só um aspecto da tua existência. Você tem que ter uma outra, que é o contato humano. Existe um poeta, Carlos Drummond, que todo mundo acha que era seco. E ele fez um poema chamado A Bruxa. Ele fala da solidão na cidade grande, Rio de Janeiro, que tinha dois milhões de habitantes. E hoje é muito mais. E ele mostra como você pode estar cercado de pessoas e ir sozinho. Posso falar só o comecinho? Por favor. Ele fala assim, bruxa é aquela mariposa preta, que eles chamam de bruxa em alguns estados. Mas ele fala assim, esta cidade do Rio, de dois milhões de habitantes, estou sozinho no quarto, estou sozinho na América. Estarei mesmo sozinho? Ainda pouco, um ruído anunciou vida a meu lado. Certo, não é vida humana, mas é vida. E sinto a bruxa presa na zona de luz. De dois milhões de habitantes, e eu nem precisava tanto. Precisava de um amigo, desses calados, distantes, que leem versos de Horácio, mas secretamente influem na vida, no amor e na carne. Estou só, não tenho amigo. Mas a essa hora da noite, onde encontrar um amigo? E eu nem precisava tanto. Precisava de uma mulher, que entrasse neste minuto e salvasse do aniquilamento o minuto e carinho loucos que tenho para oferecer. Ah, a essa hora da noite, quantas mulheres prováveis interrogam-se diante do espelho, medindo o tempo perdido. Até que venha amanhã trazer leite, jornal e calma. Estou só, não tenho mulher. Mas a essa hora da noite, onde encontrar uma mulher? Essa cidade do Rio. Sem os beijos mais violentos. Viajei, briguei, aprendi. Estou cercado de olhos, de mãos, afetos, procuras. Mas se tento comunicar-me, o que há é apenas a noite e uma espantosa solidão. Companheiros, escutai-me. Essa presença agitada, querendo romper a noite, não é simplesmente a bruxa. É antes a confidência, exalando-se de um homem. Ayrton Gontoff, que maravilha. A bruxa, a bruxa. Parabéns. Carlos Drummond, que merece parabéns. Grande Drummond, leia Carlos Drummond. Parabéns pela sua interpretação. Você já disse aqui no Gente que Fala que muitas vezes tem dificuldade de se expressar. Então, você desenvolveu uma técnica que possibilita que você tenha esse desempenho que você acabou de demonstrar aqui no nosso Gente que Fala. Recita um poema com muita tranquilidade. O Jaminho tentou parte da sua técnica e eu não sei se ele evoluiu na sua técnica. Como é que é essa técnica? Não há nenhum problema de você abordar esse assunto? É o problema de gagueira, que eu tenho desde muito cedo. Será que não é porque você queria torcer pelo Internacional e sua família obrigou você a torcer pelo Grêmio? Você ficou dividido, não será isso? Essa paixão vem dos tempos mais imemoriais. Meu avô gremista, meu pai gremista. Nunca houve sequer de um vizinho. Toda a minha família torce pelo Grêmio, são mais de 50 pessoas. Meu irmão veio aqui e veio de vermelho. Você ficou bravo com ele. Vermelho faz parte das cores da bandeira do nosso estado do Rio Grande do Sul. E acho um absurdo quando hoje, nos estádios, você vai num treino com uma camisa verde, você vai no campo do Corinthians e encaram como uma coisa ruim. Podem bater num corintiano ou até numa mulher. Então, assim, claro, jogo, tente ir com azul, branco e preto. Mas, se estiver de vermelho, você é bem-vindo também. Agora, sobre a fala. Eu tenho esse problema desde cedo, que não é um problema emocional, que muita gente pensa. A gagueira é uma questão neurológica, qualquer especialista fala que você pode acumular junto uma outra gagueira que é a de medo de falar. Porque você tem o problema, você está calmo, o professor diz, calma, fica calmo, fale novamente. E você é gago e você vai gaguejar novamente. Daí, com o trauma, você pode gaguejar mais ainda. Tendo esse problema, eu aprendi algumas técnicas para minimizá-lo ou até eliminá-lo. Então, eu estou falando, por exemplo, o Napoleão Bonaparte, daí eu sinto que eu vou falar, o Napoleão. Daí eu falo, o grande Napoleão Bonaparte. Eu vou falar assim, você é linda. Eu sempre vou falar, você é exuberante. Daí eu estou o tempo todo mudando palavras, além de ter alguns exercícios na boca, que tornam o problema... Eu fortaleço essa área. Tipo assim, você tem uma dor na coluna, você faz muitos abdominais para fortalecer que a tua sustentação seja nessa área. Então, eu faço todas as manhãs, é meio estranho, mas eu vou fazer. Você fica... Faço na hora do banho isso, mas eu fortaleço. Com a língua, você fica forçando... Então, eu consigo meio que fortalecer essa área e controlar a gagueira. Claro que tem mais coisas. Com a língua, você fica reforçando e forçando a região interna da boca, dos lábios. Claro que também teve, eu fiz tratamento, eu tive bons especialistas que ajudaram. Agora, até hoje, você vê, absurdo. Dias atrás, um programa de televisão, que eu não sei se posso citar, estreou, pedindo que as pessoas mandassem temas sobre fanhos ou gagos. E assim, onde já se viu você pedir para as pessoas pedirem para que os atores façam humor em cima de uma questão física? Sendo assim, você tem uma deficiência visual, tirar saco disso é sério já. Agora, você não fica mais cego graças a isso. Embora seja terrível. Na questão do gago, piora o problema da criança. Ela quer falar, está todo mundo rindo. O professor... Eu, por exemplo, tantas vezes... Você é professor. Oi? Você é professor. Eu não sou professor. Não é mais. O meu irmão é. Eu sou jornalista. Você desistiu. Eu nunca fui. Eu dei algumas aulas particulares, mas eu não sou bom para ir para... Você é, desistiu. Desisti. E assim, tantas vezes tinha um trabalho em grupo que eu não quis apresentar. Não por medo de falar. Eu nunca tive medo. Mas por sentir que o meu potencial estava no fazer o texto, bolar a música, pensar na... Até nas roupas das apresentações. Daí todo mundo tirava 10 e eu zero porque eu não quis apresentar. Isso continua acontecendo nas escolas. Os professores são pouco preparados para ir para as questões da... Mas você conseguiu superar isso? Você conseguiu? Essa nota... Eu não mereço essa nota porque eu tenho outras formas para superar. Conseguiu isso daí? Escrevia uma carta para o professor. Se ele não aceitasse para a pessoa acima dele... Na diretoria, esse tipo de coisa. Diretora do colégio, jornalzinho de Porto Alegre. Mostrando que você tem direito de ser como é. E vários professores, até bem intencionados, dizem... Você tem que superar o seu problema. Você tem que mostrar que você pode. Fica calmo. E é uma questão... Você até pode... Aí fica calmo. Isso mesmo. Dessa forma. Agora, claro que você tem que aprender a não ser complexado com as situações que se apresentam. Por exemplo... Não tinha outra palavra para você usar nesse momento? É que eu queria usar essa e estava pensando muito nisso. Quanto menos você pensa, mais é automático. Mais fluente. É mais fluente. Mas, assim... Vamos para a pergunta novamente, que eu acabei me perdendo. Eu também. Está dizendo assim... Ah, sei. Claro que você não pode ter problemas e complexos com essas situações. Então, por exemplo... Eu ia repetir isso. Eu falei... Eu sou jornalista. Por quê? Porque eu tinha que escrever cartas para os professores. Gostava de uma moça em Porto Alegre. Estava com 10 anos. Já tímido. Primeiro, amor. Você vai falar, quero namorar contigo? Claro que eu ia gaguejar mais ainda. Daí eu fazia uma cartinha. Quero namorar com você. Escrevia um poema. Um poema. Então, graças a não saber falar, eu me tornei jornalista. Então, eu sempre fico até feliz e até comovido quando estou em algum lugar para falar sobre isso. Sim, sim. Aí eu abordo porque vejo que você não tem nenhum problema. E achei maravilhoso quando você veio pela primeira vez e abordou e disse que fazia questão de abordar este assunto, de esclarecer, que é um problema comum. Não é teu. É um problema comum. Existe um site ou alguma coisa que é gagueira não tem graça. Procurem no Google. Eu não sei se é um site, se é um blog, se é um tema que aparece várias vezes. Mostra como situações que aprenderam, seja por estar tirando sarro ou por falta de informação, as pessoas são intolerantes, o que para algumas crianças é terrível. No caso, você se referiu a professor que insistia com você, não tenha medo, isso é muito simples. Esse constrangimento, essa situação de constrangimento no dia a dia, ela se apresenta outras vezes? Pessoas que ficam, de certa forma, irritados porque você não consegue se expressar? Você já viveu isso? Teve um filme há pouco tempo que mostra uma mãe que tinha seis ou sete filhos e um é gago e ela conta isso. Eu chego em casa, todos os filhos vêm contar suas coisas e eu tenho um filho gago. E ele meio no meio, ele até desiste de estar contando algo que ele quer mostrar, porque você tem que atender a todos. Então, tem a questão natural, tem as pessoas que tiram sarro, tem as pessoas que fingem que estão escutando e quando você está meio assim, tentando falar, ela muda e sai. Então, tem assim, agora muitas coisas têm que acontecer mesmo que cada ser humano tem uma espécie de atitude. Agora, o que é muito importante é que os mestres, os professores, saibam que existe a questão da gagueira, que elas têm que saber como lidar, têm que buscar informação e saber que não é uma questão psicológica. Primeira coisa, tem uma pessoa que tem uma perna, uma prótese, ou assim, teve uma paralisia e o professor diz, anda direito, você pode, para de mancar, eu não sei se é o termo, ou capengar. Claro que a pessoa não pode fazer isso. Você pode falar, olha, você é bonita do mesmo jeito, existem várias, todo mundo tem algum problema. Várias formas de se incentivar. Eu tive alguns mestres que foram muito importantes, falaram, mas assim, você é bom, você vai tratar do seu problema, pode ser que você pare de gaguejar, pode ser que você fale mais ou menos, mas se você for bom em outras coisas, nunca vão te chamar de gaguinho. Então, assim. Perfeito. Ok? Ok. Sem gaguejar. Tem que, a maldade da minha parte sempre aflora. Você está acompanhando o Gente que Fala. Retornaremos em instantes. Atenção, este veículo está sendo bombado. Ligue para a nossa central e diga a localização exata desse veículo, porque com o localizador instalado nele, vai ser difícil encontrar. Chegou o Bebon, astreador com tecnologia de telemetria de última geração. Com ele, você sabe exatamente onde estão seus veículos, frota e família. Contrate agora. Acesse www.bebon.com.br Se você fez alguma cirurgia antes de 1993, você pode ter contraído hepatite C. Por isso, você precisa fazer o teste. A hepatite C pode ficar anos sem apresentar sintomas, podendo evoluir para câncer, cirrose e até levar à morte. Não corra esse risco. Procure uma unidade de saúde e faça o teste. Ele é rápido, seguro e sigiloso. Quanto antes for feito o diagnóstico, melhor. Hepatite C. O teste é o primeiro passo para a cura. Ministério da Saúde. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar. Sim, meus amigos, muito prazer. Sou Sérgio Oliveira e estou aqui para lembrar vocês que toda segunda-feira, 9 horas da noite, eu estou aqui na TV da internet com o Futebol Alternativo TV. Sim, Série D, Série C, Copas Estaduais, as instituições de acesso, tudo aquilo que nenhum outro programa esportivo fala, tem a coragem, a capacidade de falar, nós falamos aqui na TV, toda segunda, 9 horas da noite, só aqui na TV da internet. Você já ouviu falar na lei de zoneamento? Ela está em discussão na Câmara de Vereadores e existe para planejar melhor a nossa cidade. Definindo como vai ficar a sua rua, o seu quarteirão, o seu bairro, dizendo onde pode ter comércio, moradia, emprego ou áreas verdes. Quer saber mais? Acesse o nosso portal. Participe! Uma Cidade Melhor também passa pelas suas mãos. Olá, eu sou o João Carlos Bondan e apresento aqui na UTV toda segunda-feira, a partir das 14 horas, o programa Saludes, com o apoio da Quantum Bio. O nome das medicinas ancestrais, como a acupuntura, que é a minha especialidade, mas também de medicina quântica, biorassonância, biofísica, para a qualidade de vida e saúde. Venha com a gente toda segunda, às 14 horas, aqui na UTV. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Música Você está conosco pelo Gente que Fala. Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, altv, www.altv.com.br, com reapresentação às 6 horas da tarde. Estamos também na TV Guarulhos, canal 20 OHF, canal 3 da NET, em Guarulhos, 11h30 da noite. Acesse nosso blog, gentequefala.com.br, nossa fanpage, gente que fala, repete para mim, nossa fanpage, gente que fala, facebook, barra, isso. É mais ou menos aí. Um dia eu ainda... Olha lá. Um dia eu aprendo. Eu tinha que fazer os exercícios que o Ayrton explicou aqui. Olha, a Ordem dos Advogados do Brasil e a Associação dos Magistrados do Brasil defendem o uso de depósitos judiciais para pagamento de precatórios. O advogado Marco Antônio Inocente, representando a Ordem dos Advogados do Brasil e o Instituto dos Advogados de São Paulo, na audiência pública realizada no Supremo Tribunal Federal, nesta segunda-feira, dia 22, defendeu o uso dos depósitos judiciais para o pagamento de precatórios. O pagamento de precatórios é a única condição legitimadora do uso de depósitos judiciais. A situação dos devedores é crítica, com espera de até 20 a 25 anos após o encerramento da demanda judicial na fila sem perspectiva de recebimento. Os depósitos, segundo ele, não devem ser utilizados pelo Poder Público como uma panaceia para resolver problemas orçamentários que devem ser solucionados por melhor gestão. Ele expôs ainda uma lista de condições para colocar em prática o uso dos depósitos como estabelecimento de um fundo garantidor, fiscalização rígida e regras que impeçam que os recursos passem pela conta do Tesouro, sendo utilizados diretamente pelos tribunais para pagamento dos precatórios. Presidente da Associação dos Magistrados do Brasil, Dr. João Ricardo Santos Costa, também defende que a utilização dos depósitos judiciais se dê em percentuais de até 30% e que os 70% restantes permaneçam em reserva a fim de assegurar a idoneidade do sistema. A nossa parceria com a FIPESP, Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo, sempre trazendo para você informações. Recebendo aqui, registrando a mensagem do Celso Casimiro, Celcinho Casimiro. Celcinho Casimiro é fã do Gente que Fala. Agora ele está ouvindo pela rádio Trianon, que às 6 horas da tarde ele acompanha pela TV, pela internet, para saber se modificou alguma coisa. Celso Casimiro. Celcinho, amanhã tem um encontro nacional dos garcenses lá no Bovinos da Augusta. A gente tem que se dar um abraço por lá. Hoje é o dia do rádio. A gente está conversando aqui com Ayrton Gontoff, que é diretor do site Coroa Metade, e aproveita também para receber o jornalista Fernando Mauro, que é presidente da Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. Fernando Mauro, bom tê-lo aqui exatamente no dia do rádio. Uma alegria, Ayrton, e quando a gente vem para um programa de rádio como esse, um programa democrático, é uma alegria porque a gente pode comemorar o dia do rádio dentro de um programa desses, que realmente é uma síntese daquilo que a gente pode definir como democratização da comunicação. que tem opiniões das mais diversas, das mais variadas, um acha uma coisa, o outro acha outra, e o Zancopé fica ali mediando, para o pessoal não brigar muito, só briga no campo das ideias, né, Zancopé? Ainda bem. Olha, o dia 25 de setembro registra o dia do rádio, escolhida em homenagem ao nascimento de Roquete Pinto, considerado o pai do rádio brasileiro. Os radialistas, será que radialista tem o que comemorar? Acho que não. Você sabe que o comunicador, em geral, ele, dependendo do momento do Brasil, como nós vivemos agora, o momento de crise, a primeira coisa que as empresas cortam é a publicidade. E quando você corta a publicidade, as redações sofrem, seja do jornal, seja de rádio, seja de televisão. Então, quando a gente vê que o Brasil está realmente em uma crise muito perceptível, né, nas famílias, eu acho que... Vou resumir para você. É a primeira, a publicidade é a primeira coisa. O Ayrton sabe disso, é a primeira coisa que se corta e a última que se paga. É, também, se for do governo, principalmente. A única boa notícia é que, se faltar luz, você pode não assistir na TV, você pode não assistir pelo computador, mas pelo rádio você sempre ouve. Então, é mais uma homenagem, porque o rádio você escuta em qualquer situação com a pilha. Nós temos um vídeo sobre a história do rádio no Brasil. Podemos exibi-lo agora? A história do rádio no Brasil A história da invenção do rádio passa pelo Brasil através da figura do padre gaúcho Roberto Landel de Moura, nascido em Porto Alegre em 1862. Em 1901, sem apoio das autoridades brasileiras, embarca para os Estados Unidos, onde patentia o telégrafo sem fio, o telefone sem fio e o transmissor de ondas. A primeira transmissão se deu em 1922, graças a Edgar Roquete Pinto, o pai do rádio, no centenário da independência, realizado no Alto do Corcovado, no Rio de Janeiro, transmitindo o discurso do então presidente, Epitácio Pessoa. No começo de 1923, desmontava-se a estação do Corcovado e a da Praia Vermelha ia seguir o mesmo destino. O governo não ia comprar. O Brasil ia ficar sem rádio. Na década de 30, começa a era comercial. A partir de um decreto que autorizava 10% de sua programação ter anúncios e propagandas. Com isso, aumenta a popularidade das emissoras. Já nos anos 40, acontece a época de ouro do rádio, com a programação mais popular. Para marcar a década de 40, da música brasileira, Dalva de Oliveira. Se voltasse sozinha depois, o mesmo garçom se aproxima. Parece que nada mudou, porém qualquer coisa não rima. Com o tempo feliz que passou Com a chegada da TV, o rádio sofreu grandes mudanças. Os artistas do rádio vão para a TV. Troca-se os artistas e programas de humor por música. As novelas e programas de auditório por serviços de utilidade pública. Busca-se a segmentação. Já em 23 de dezembro de 1947, chega o poderoso impulso, o transistor. Comunicação mais ágil, que possibilita produzir ao vivo da rua e receptores sem tomadas. As FM's aparecem na década de 60, com muito mais músicas. Conosco aqui hoje o Fernando Mauro, que é presidente da Associação de Canais Comunitários do Estado de São Paulo. Jornalista, cronista Ayrton Gontoff, que é diretor do site Coroa Metade. Quando o final do vídeo se refere a FM's, tal, que surgiram aí, não importa quando. Fernando, como você analisa a transferência das transmissões de AM para a FM? Na realidade, as transmissões começaram em AM e, portanto, dominavam, na época da radionovela, a rádio nacional, audiências absurdas. Quando a FM chegou, ninguém acreditava no FM na década de 60. O FM era usado como link para transmitir o som do estúdio até a torre. Do ponto A para o ponto B, exatamente, usado como link. Mas aí, o que aconteceu? As FM's, o pessoal que não acreditava nas FM's falava, isso é bobagem. E os players, que eram os atores da Abert, em especial a ESP, que é a emissora das emissoras de rádio de São Paulo, eles minimizavam a importância do FM. Falaram, isso é bobagem, quer pegar uma condição de FM? Isso não é concorrência para nós, pode pegar. E foram, Jovem Pan, Transamérica, não sei quem, foram pegando FM, FM, FM. Quando chegou na década de 80, e as pessoas, os rádios tinham receptor AM e FM, e o FM, o que acontecia? A qualidade era muito melhor, era a qualidade de CD. Então, cada vez mais o AM foi perdendo espaço, ele foi ficando mais jornalístico, ele foi ficando mais programas como o nosso, e o FM, ele foi tendo destaque para a música. Então, se você for olhar de maneira geral, lógico que tem exceções de parte a parte, mas, de maneira global, o AM ficou com o bate-papo, que é o que nós estamos fazendo agora com o nosso ouvinte, e o FM ficou com a qualidade de áudio, e aí, portanto, ficou com a música. Eu avalio assim. E essa autorização agora que todas as emissoras transmitirão em FM? Então, é porque agora o sistema vai ser digital. Então, analisando qual é o padrão, talvez o sistema IBOC. O sistema IBOC digital é só para que o governo tenha mais canais. Mais canais, exatamente. Porque onde transmitia um canal de FM, no sistema digital você... De AM, de AM. Então, mas não, no sinal de FM mesmo, vai ser também digitalizado, e o sinal de AM, onde você passava uma frequência, você vai poder passar de 4 a 6. Então, o governo vai quadruplicar. O dial vai quadruplicar, ou sextuplicar a potência de rádio, para poder vender a outorga. A potência do governo, para distribuir. Para vender, né? Distribuir. Dá para os amigos, não precisa vender. Ayrton. Não pode não, tem que vender. É concessão pública e tem que colocar o preço. Cássia da Vila Zilda pergunta a você se os chats ainda são confiáveis para encontrar namorado. Cássia da Vila Zilda. Desde que você tenha consciência que você pode encontrar todos os tipos de pessoas, pode ser interessante, sim. Assim como acontece dentro de um bar, ou na praia, você encontra uma pessoa que fala uma série de coisas, você tem que tomar cuidado e ir comprovando se ela está sendo autêntica. Se ela te pergunta, por exemplo, várias vezes uma mesma coisa. Você faz o quê? Depois, na outra ocasião, ela fala, você faz o quê? Você trabalha do quê? Você vê, poxa, se ela me perguntou seis vezes a mesma coisa, ou duas vezes, ela está falando com muitas pessoas ao mesmo tempo. Então, não é só comigo. Então, você pode ter alguma desconfiança. Dica genial. Se repetir a pergunta, se insistir na... Sim, dentro do coroa metade mesmo, dentro do coroa metade. Eu sempre falo isso. Perceba, a pessoa te pergunta, assim, você mora em que cidade? O homem que te perguntou isso duas vezes, provavelmente esteja teclando com muitas pessoas. Por quê? Porque o homem, quando está interessado, sabe o que você disse antes. Ou tem muita idade e esqueceu. Pode ser também, pode ser também. Mas ele marca no seu bloquinho. Sabe que muitas pessoas marcam. Fulano de tal, fulana. Mas é verdade. Ayrton, Mônica do Paraíso pergunta se o site é pago. Coroa metade. Tem alguma taxa? Para estar entrando no site, não. E você pode ficar sempre sem pagar. Agora, tem uma parte de assinantes que traz vantagens, como o chat, como você aparecer antes nas buscas. E ele é pago, que é uma forma do site se sustentar e crescer. Então, você paga R$ 18,90, em média, a cada mês. Mensal, R$ 18,90. Mensal, é. Já tem facilidade para pagamento disso, cartão. Cartão, boleto, tem várias facilidades. O Fernando Mauro. O projeto de lei do ano passado autoriza a veiculação de anúncios pagos nos canais públicos, mas continua aguardando a avaliação do Congresso. A lei atual proíbe esses canais de veicular qualquer anúncio pago. No caso de patrocínio, é um patrocínio velado, que apoia o cultural. Vou dar um exemplo prático para você. Por exemplo, o nosso colega aqui, o Ayrton, ele acabou de falar um preço. Qual que é o mal disso? Doeu? Doeu para você? Não, né? Não tem que ser. Mais para cá. Não dói ele falar o preço. No dia do rádio, você empreende. Obrigado. Você imagina o seguinte. O programa nosso não deixou de ser informativo, não deixou de ser cultural, não deixou de conversar francamente com o ouvinte. E ele falou um preço. Então, eu acho o seguinte. Esse projeto de lei que a matéria se refere é o projeto de lei do deputado Berzoini, então, deputado hoje, ministro das Comunicações, agora superministro do governo, vai para a Casa Civil. E ele entendeu o nosso pleito. Nós conversamos com ele e ele falou, olha, eu acho justo, eu vou colocar o projeto de lei nessas bases, de que você possa ter a publicidade comercial, que é essa que você falou agora, que tem o preço, de maneira limitada. Ou seja, a cada 60 minutos, 3 minutos, ou seja, 5% da programação, você possa veicular Casas Bahia, possa veicular Marabras, etc., etc., etc. Por quê? Porque nós acreditamos que o que você tem que ter para definir se o canal é comunitário ou não, não é se ele tem preço ou não, é o conteúdo que ele debate, que ele traz para o telespectador. Então, se você tivesse no limite uma programação erótica, o tempo todo lá não tem preço, então pode, o canal não é comunitário, está sem preço, mas não é isso que tem que ter. O que tem que ter é o Lions, é o Rotary, é a Associação dos Funcionários Públicos, é o Sindicato dos Trabalhadores, é o Sindicato Patronal. Se você tiver esse arcabouço, o seu canal é comunitário. Se defender e debater as questões da cidade, o seu canal é comunitário. Então, o critério é outro. E por isso eu acho que esse projeto de lei vai passar sim. Essa forma de apoio cultural, isso é para se mascarar o que é feito... É só para não colocar preço, é para você fazer a publicidade institucional. Então, uma montadora, a Ford, se ela for fazer uma propaganda comercial, ela vai dizer, está automóvel a tantos reais. E se ela fizer a publicidade institucional, ela vai dizer o seguinte, nossa, empresa existe há tantos anos, é o melhor automóvel, etc., etc., etc. São dois tipos de publicidade. Agora, nós só podemos fazer um, ficamos limitados. Ayrton, como é que é? Sarah, Sarah pergunta, você acha que as pessoas estão com tanto foco nessas tecnologias que se esquecem de viver por isso? E por isso tanta solidão na multidão, diz a Sarah? Eu acho que tem vários fatores. Não sei se eu li direto aqui, senhor. Eu acho que tem vários fatores. Agora, a cidade grande, ela te afasta. Você hoje tem um trânsito caótico, você tem os preços caros, você tem violência. Então, a tendência é, às vezes, as pessoas ficarem em casa. Então, um dos aspectos da solidão é a tecnologia, mas ela tem muitos fatores que é muito complicado especificar quais são todos os motivos. Eu acho que o básico é a perda de valores humanos. Hoje, as pessoas leem pouco, ouvem pouca música, sentam muito pouco para conversar. Então, assim, quanto mais elementos culturais você tenha, humanísticos você tenha, mais você encontrará pessoas próximas que tenham a ver e que tenham similaridades para que você converse, seja pessoalmente, seja pela internet. Ok. Fernando, o Ministério das Comunicações publicou, nesta semana, novas regras para o serviço de rádio e TV comunitárias no país. A principal tentativa dos textos é reduzir a burocracia para que as fundações e associações sem fins lucrativos obtenham outorgas. A partir de agora, as candidatas deverão apresentar sete documentos durante o processo de seleção. É sete agora porque era 33 antes, é isso? Exatamente. Isso é fruto de um GT, um grupo de trabalho do Ministério das Comunicações que reuniu várias entidades. Então, a Abert, a BCCOM das TVs comunitárias, a BTU das TVs universitárias, a BPEC das TVs educativas, e esse grupo se debruçou para fazer essa proposta para simplificar o processo de outorga. Na realidade, isso vale para as rádios comunitárias. não existe TV comunitária na TV digital aberta ainda. Na área de rádio difusão, é rádio comunitária que é aberta, o processo vai ser simplificado. E TVs educativas, as TVs educativas, que essas sim são operadas por fundações, como a Fundação Padre Anchieta, por exemplo, elas vão poder operar no país agora com um processo mais cédere. Mas aqui a matéria fala das TVs comunitárias abertas, quisermos nós que estivéssemos na TV digital aberta. Você conhece a nossa TV, o Canal 9 da NET. Esse nosso programa é vinculado pela TV Guarulhos, que é o Canal 3 da NET também. Lá em Guarulhos. Em Guarulhos. E nós ainda não estamos na TV digital aberta, que é um grande sonho nosso. E, para isso, existem outras propostas dentro desse próprio grupo de trabalho do Ministério das Comunicações, que eu acho que o próximo ministro vai avaliar, porque esse está saindo, vai vir agora, parece que alguém do PDT, parece que é o líder do PDT na Câmara dos Deputados, vai ser ministro das Comunicações, e, certamente, nós vamos reiniciar o diálogo. Reiniciar tudo. Tem que reiniciar tudo, começar tudo. Faz parte. Bom, mas a única coisa boa é que o ministro que estava, não é que saiu do governo, porque, às vezes, o cara sai, ele está mais forte no governo. Então, isso quer dizer que ele, de alguma maneira, pode conduzir para que o processo avance dali para a frente. Quer dizer, você não vai ter que começar tudo do zero. Mas, normalmente, o que acontece é que começa do zero e não chega em lugar nenhum, porque, quando começa e anda tão pouco, eles fazem de propósito, eu acho. Ayrton, é que, quando o parlamentar sai, eles pegam imediatamente aqueles projetos do parlamentar, quando sai, no caso lá da Câmara Federal, eles jogam para as calendas lá e tem que começar tudo de novo, do zero. Ayrton, a gente abordou aqui, e você fez referência a isso, há pessoas que, nos bares, nem se relacionam mais, mas o que eu tenho aqui é que o faturamento desses estabelecimentos de alimentação fora do lar caiu mais de 30% neste ano. O setor de bares e restaurantes, além da queda do público, mostra mudança de comportamento. pessoas estão escolhendo pratos mais baratos, cortando a bebida alcoólica, essa onda teria começado no final de 2014. Esses números aqui são corretos? Os números são, eles são muito fortes. São Paulo, por exemplo, tem 70 mil casas, 70 mil bares e restaurantes, com uma média de três sócios e seis funcionários, nove pessoas por casa. São 630 mil pessoas trabalhando nessa área. Se pensar em cada família com quatro pessoas, tem 2 milhões e meio de paulistanos. Ao mesmo tempo, de cada 100 casas que abrem, 35 fecham em um ano, 50 fecham em dois anos, 75 fecham em cinco anos e 97 quebram em dez anos. São raríssimos os casos de casas com mais de 10, 20 ou 30 anos. Por quê? Existem impostos absurdos, existem cobranças que você tem que ter funcionário assim, assado. O governo mete muito o dedo onde ele não entende. E o que acontece hoje? Com tudo isso que até foi citado, trânsito caótico, violência, arrastão, tempo, fala assim, vamos tomar um chope depois? Vamos. Hoje à noite. Daí você me telefona, puxa, eu atrasei, eu estou chegando em casa, vamos cancelar? Eu penso, graças a Deus, porque eu não quero pegar trânsito de novo. Então, além da situação de caos econômico, de crise, você tem o governo te obrigando, querendo ser mais empresário que o próprio dono de bar e restaurante. O governo é um sócio voraz. É um sócio pavoroso. Terrível. E voraz, como você falou. Aquele restaurante que o Fausto Camunha vai ali no Higienópolis está aberto, como é que chama? Qual que é, Fausto? Estalagem. Não, tem aquele que ele vai na Martins Fontes, ali, que eu sempre, eu via no programa do Fausto, ele falava ali na Martins Fontes, tem ali, Via Castelli, esse que tem mais de 10 anos e continua, não é? Vamos dar um abraço ao João Lelis, que estava hospitalizado na casa de 34 anos. Lelis Tratoria está bem novamente. Um grande abraço, Lelis. Que bom. Um abraço, Lelis. Fernando Rosa pergunta a você se os canais comunitários não têm programações atrativas. Chamar a atenção do telespectador local. Qual seria a solução? A participação do público é essencial nesses casos. Falar da cidade e de seus problemas não chama atenção? Pergunta Rosa. Rosa, você tem razão. TV Guarulhos, hoje, é a televisão mais assistida da cidade. A gente fala isso com muita honra e com muito orgulho, porque, apesar de você ter uma TV comunitária local e restrita ao cabo, nós temos mais de 40 programas diferentes de televisão, muitos deles diários, e nós temos mais de 50 apresentadores e a sociedade está presente. Então, nós temos lá o Cidade em Debate, que debate as questões do dia a dia da cidade e sempre estão lá vereadores, secretários, debatendo o que está acontecendo e o que está sendo feito. Prefeito, ex-prefeito, sempre estão lá na emissora, brigando, muitas vezes, oposição e situação, mas o veículo é exatamente o que você falou, é para dar vez de voz para a sociedade discutindo a sua cidade. desculpe todo o respeito, mas a Globo não faz isso, a SBT, Record, Bandeirantes, de maneira local, e não fazem isso, não porque não queiram, porque gostariam de fazer, não fazem porque é caro fazer, manter uma estrutura para Guarulhos, uma para Osasco, uma para Santo André, uma para ABC, uma para Ribeirão Preto, uma para São José do Rio Preto, eles conseguem fazer nos polos, mas uma por cidade, isso é tarefa para a TV comunitária e, graças a Deus, nós temos feito isso bem. O Anderson nos acompanha sempre, é Jardim Mota ali, é isso? Jardim Mota é? Guarulhos, Guarulhos. Pode ser, Jardim Mota, pode ser. O Anderson sempre nos, entra em contato com a gente para falar que nos, nos acompanha pela TV Guarulhos. É isso aí, canal 3 da NET. Tolstói falava, universal é o homem que escreve sobre a própria aldeia. É isso aí. Vou usar, vamos usar, obrigado pela dica. Você, Ailton, você traz aqui, você como jornalista, matérias de turismo internacional, Holanda, fotos maravilhosas, Marrocos, e tudo mais. Qual é? Qual viagem? É isso? É, qual viagem? Revista Vila Mariana, depois a Tribuna de Santos, agora vai sair também na Prisina Crítica de Manaus, Diário do Nordeste, viagens que fiz há pouco para a Holanda e para Israel. Ailton, é muito bom tê-lo aqui no nosso Gente que Fala, repete o endereço do Coroa Metade. www.coroametade.com.br, o site para pessoas a partir dos 40 anos. Fernando Mauro, é um privilégio eu recebê-lo aqui no nosso Gente que Fala, sempre. É uma alegria, eu completei 40 anos, já posso entrar no site, já é uma alegria para mim, para encontrar a minha cara a metade. E, em relação à viagem, eu acabei de voltar da Itália, faz um mês, e, nessa viagem, eu pude constatar aquilo que eu já sabia, a RAI, que é a maior emissora pública da Itália, e a maior é a audiência, tem publicidade comercial paga pelas empresas de telefonia, como a TIM, com preço, etc, etc, etc. Ela não deixa de ser reconhecida no mundo inteiro como uma grande emissora pública, ou seja, você citou a viagem, eu estou citando a Itália, para dizer que o preço não interfere no conteúdo. Gente que Fala tem a direção-geral do jornalista Fausto Camunha, diretora de produção Zenilda Salvato, redação Raela Brandão, Pedro Esquiavon, na pauta José Carlos Sicarelli, produção cultural Ricardo Godói, na rádio Trianon, Benê-Benê, Cleo Rodrigues, Neildo Neres e Ricardo Valim, na direção da OTV, Alberto Luquete, na técnica, Marcelo Fontan, James Eduardo, Iago Matsumoto e Sérgio Oliveira. Estaremos de volta segunda-feira, meio-dia. Grátis, bom final de semana. e Sérgio Oliveira. E Sérgio Oliveira. E Sérgio Oliveira.